Sexta-feira, 30 de setembro, um acidente de trânsito terminou em morte na BR-285, no interior de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. No local, ocorreu uma colisão frontal entre um veículo Cobalt e uma Toyota Hilux. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de São Luís Gonzaga, o condutor do Cobalt sofreu ferimentos graves. Ele não resistiu e veio a óbito no local do acidente. A vítima foi identificada como Adroaldo Silva dos Santos, de 68 anos. Já o condutor da Hilux, um homem de 75 anos, foi socorrido e conduzido ao Hospital Santo Ângelo. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia, mas, conforme informações preliminares, como a pista estava molhada, a suspeita é que a Hilux tenha sofrido uma aquaplanagem em decorrência da chuva e, assim, provocando o acidente fatal. Com a força da batida, os dois veículos ficaram destruídos e foram parar fora da pista. O corpo de Adroaldo Silva dos Santos foi levado ao IML. O corpo de Adroaldo Silva dos Santos foi levado ao IML. O corpo de Adroaldo Silva dos Santos foi levado ao IML. O corpo de Adroaldo Silva dos Santos foi levado ao IML. O corpo de Adroaldo Silva dos Santos foi levado ao IML. O corpo de Adroaldo Silva dos Santos foi levado ao IML. A melhoria dis SpaceX foi levado ao IML. A melhoria disegração é o desenvolvimento digital do IML. A melhoria disegração paralelo titan 없는 falan do IML. A melhoria diseg rua a melhoria socialmente através do IML. Seu levado ao IML. Obrigado.